Fala galera, bom, antes de começar o vídeo, quero dizer que eu uso o software aqui, o Open Broadcaster Software pra gravar E antes de começar a gravar um vídeo definitivo, o OBS, né, ele tá bugando os meus vídeos Então eu tenho que começar a gravar a partir do terceiro, eu venho aqui para a gravação Aí espero, vejo lá o vídeo aqui, né, clicaria nesse vídeo que vocês estão vendo aqui E ele sai com a voz atrasada, porém, a hora que eu vou, daí eu deleto ele, daí eu volto a querer gravar aqui de novo E a voz já tá correta, como nesse vídeo aqui, beleza? Era só um avisozinho de 30 segundos E agora vamos para o vídeo correto Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, na verdade vai ser o início de uma série A Descense vs Network Nesse primeiro vídeo da série, desse A Descense vs Networks do YouTube Eu vou fazer a apresentação aqui, porque eu percebo que tem muitas pessoas ainda que tem dúvidas sobre o Networks Sobre a Descense, se vale ou não vale a pena, quais são as melhores Ou como é que funciona o termo de contrato, etc, etc, etc E o que são, enfim Bom, nesses vídeos eu vou abranger da seguinte maneira, galera 80% do conteúdo desses vídeos, vocês estão vendo aqui que tem um negócio do GUDU Mas eu vou ter que fazer a apresentaçãozinha aqui rapidinho 80% desse vídeo é experiência própria E conhecimento da minha cabeça E que eu li aí, jogado e tal Eu não fiz muita pesquisa Só que Desses 80%, 50% Que nem eu falei, é experiência minha E um pouco de experiência Das outras pessoas do que eu andei Fiquei sabendo e etc Aí beleza, né? Ou seja, tem 40% ali que seria eu mesmo E 40% que é a experiência dos outros Boa ou ruim Aí temos 10% Que é o que eu pesquisei Certo? Dentro desses 10% tem muita 5% é lenda e 5% é verdade E os outros 10% Seria o que realmente acontece Que não precisa ninguém pesquisar E só vocês já sabem como é que funciona de fato Nesses próximos vídeos Bom, resumindo a mente aqui O que eu irei falar nos próximos vídeos Sobre o AdSense Eu tentei Vou fazer esse primeiro vídeo aqui Falar um pouco da história Como que surgiu as networks Por que que existe o AdSense Futuramente eu vou falar Como que entra numa network O que que você precisa Quais são os requisitos As vantagens O tempo Conta atual O que faz as pessoas entrarem Qual que é a porcentagem Alguns vídeos aqui Que eu tenho que mostrar pra vocês Que qual seria o tema Qual seria a network melhor Pra você estar afiliando O teu canal Ou não Ou continuar no AdSense E por que continuar Lembrando que Vocês tem que pesquisar muito Mesmo além Dessa minha série de vídeos É capaz que eu deixe vocês Mais com a pulga Atrás da orelha E no último vídeo Eu vou Simplesmente Falar Quais são Os requisitos Para algumas networks E quanto elas pagam Geralmente Opa Caiu uma chave aqui Quanto que elas pagam Certo Por CPM Que tipo de contratos Que elas tem Isso eu já deixei Meio adiantado Certo Vai ser uma sprint Vai ser bem rapidinho E tal E por que que eu estou fazendo Esse vídeo Porque eu estou tentando Sair numa network E não consigo Eu gostaria de ficar um tempo No YouTube No AdSense Mas eu vou ver O que que acontece Se não der também Tipo Foda-se Não fiquei rico Não fiquei milionário Fazendo network Fazendo vídeos no YouTube Mas esse eu vou estar explicando Em outros vídeos Mais para frente Bom Eu vou tentar Pegar a definição aqui Que tem no próprio Google Para mais informações Vocês Cara Garimpem o Google Sempre pesquisem O que vocês quiserem E vão sei lá Até a quinta A quinta UO aqui Ou mais Certo Procurem Ou esse vídeo Pode ser usado Futuramente Sei lá Lá por 2010 2015 2050 Eu não sei Como é que vai estar O futuro Dessas networks E Desse AdSense Mas Eu acredito aí Que Desde 2010 Mais ou menos Onde existe Essa network E esse AdSense Deve estar Mais ou menos Desde 2008 Fazendo efeito E agora Eu vou tentar explicar O que que é Já está na tela Aqui Para quem não sabe O AdSense Vou ler aqui Ele é um serviço De publicidade Ou seja Ele vende propaganda Nos seus vídeos Ou em seu blog Certo Então é por isso Que você usaria O AdSense Se filharia Para você saber Como que faz Uma conta No AdSense Cara Procura no Google Procura no Bing Procura no Yahoo Procura aí Pelos sistemas E ferramentas De busca Da web Da internet E afora Certo Porque eu não vou estar Explicando Como é que faz Uma conta Numa network Como é que faz Uma conta Numa AdSense Não vou estar Fazendo isso Certo Vou estar só Dando os requisitos E o que que você Precisa ter Já meio que pronto Para entrar na network E para entrar No AdSense E se um tem a ver Com o outro Ou não Certo Bom Então O AdSense Nada mais é Do que venda De publicidade No seu vídeo Ou no seu website Depende do que você Vai querer amarrar Na AdSense Tá bom E o que que é Uma network Uma network Nada mais é Do que A mesma coisa Só que Alguns termos Aqui eu achei O termo que eu gostaria Nesse blog Aqui Eu vou deixar O linkado Aqui embaixo E vocês estão vendo Aqui que é O você não sabia .blogspot.com.br A notícia Do mês 4 de 2013 Ou seja Há dois anos Atrás Mas isso daqui É realmente É recorrente O youtube Tava dando Tendo muita dor de cabeça Eu não li Só nesse blog Aqui Eu não sei De que fonte Que eles tiraram Isso Porque eles não Têm a fonte Aqui Certo Eles só colocaram Aqui que ele Agradeceu O Felipe Castanhari Então Whatever Certo Então não dá Para saber Se isso daqui Realmente é verdade Ou é mentira Mas Eu já tinha lido Em outro lugar Que realmente O que que acontece A google Tem Um mecanismo De graça O youtube É de graça Para quem não sabe O youtube É da google Até que se prove Ao contrário Até que eles Vendam futuramente Eu não sei Como é que vai ser Essa demanda E o que que acontece É O youtube Estava tendo muita dor De cabeça Com questão É De licenciatura De cópia Ou para pagar As pessoas Porque primeiro Eles tem que receber Para depois Eles tem que É Eles tem que vender Para alguém A propaganda Sei lá A coca cola Quer anunciar No google Ou no youtube Então eles tem que receber Para depois de pagar Né Então O que que aconteceu Eles estavam tendo Muita dor de cabeça Porque as vezes Tem muito canal Que colocava vídeo Com uma marca Uma logomarca Um registro Um pedaço de um filme Ia lá e tomava Strike Ou tomava flag Que eu também Vou explicar futuramente Em outros vídeos O que que é strike O que que é flag Então eu não perco Essa série Aí o que que acontecia O youtube Tinha que ficar recorrendo Era processado Porque todo mundo sabe Que o youtube Tenta não ser Processado Ou tenta não responder Pelo conteúdo Que seus parceiros Que todo mundo Que coloca vídeo No youtube É parceiro Certo Só que o que que acontece Todo mundo Que colocava vídeo Lá Colocava conteúdo De terceiros Que dava copyright E o youtube Era entre essas Processado Ou o youtube Ia lá e dava direito De cópia E você parava De receber Se você monetizasse O vídeo Se você Não quer Não monetiza O vídeo Entendeu Você coloca Um vídeo Lá sem monetizar Certo Você vai lá No teu painel E não monetiza Deixa os envios padrão Para sem monetizar O vídeo Só que hoje em dia As pessoas só querem Monetizar 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 Então o youtube Resolveu Abrir Ou vender Essa parte Dentro deles Lá Para as networks O network Seria mais ou menos A definição De network Seria Área de trabalho Ou uma rede De trabalho Mas a network Do youtube Em especifico Eles são Pessoas que pegaram Essa parte E vão ganhar Ou vão vender Eles entraram lá O youtube Deixou aberto Ou o google Deixou aberto Essa parte Para o youtube Para que outras Empresas Venham E formem Essa network O youtube Paga Alguma coisa Para essas empresas Ou essas empresas Têm que Fazer igual O google Fazia Vender Publicidade Vai algum carinha lá Quem assistiu O filme Do google Os estagiários Do google Sabe Que o google Vai para uma Sei lá Lá era uma pizzaria E queria fechar Um contrato Para a pizzaria Anunciar No google Então era mais ou menos Esse anúncio Que o google faz Vai alguém lá E fica lá Enchendo o saco Da coca cola Para fazer a coca cola Anunciar No google Nesses banner Da decência Das publicidades Que tem tanto Propaganda No youtube Hoje Quanto Em alguns Websites Da própria google Como vocês podem saber O blogger É um exemplo disso Aquelas caixinhas E etc Então a network O que ela faz Ela provavelmente Fica tentando vender Mas eu Já vi que é o próprio google Que vende a network Ela só come Uma porcentagem Da sua grana Para tentar anunciar E fazer um site E fazer um suporte Um esquema De pagamento Que atende todo mundo Porque o que acontece Você sempre vai receber Dois meses depois Daquele mês Que você entrou na network Porque primeiro O que acontece Eles precisam receber A grana De algum lugar Até então Eles receberiam A grana A network Em si Ela receberia A grana O dinheiro Do AdSense Mesmo Do próprio google E daí pagaria O parceiro Só que ele tiraria Um pedaço Lá Da sua porcentagem Como que funciona Essa porcentagem Quando você assina Um contrato Eu até pesquisei ali Hoje em dia Eu não sei isso Futuramente Mas está 55% Do valor Dessas propagandas Dependendo de cada país De onde você mora Do tipo de visualização Que tem teu canal Da quantidade de inscritos Pode aumentar Ou pode diminuir Essa porcentagem Mas é assim Você ganha 55% Do contrato Com o youtube E o youtube Leva 45% Das propagandas Por exemplo Se alguém pagou 100 dólares Para colocar uma propaganda E desses 100 dólares Você vai ganhar 55% Ou seja Você vai ganhar 55 dólares E o youtube Ganha 45 Certo É meio que Essa a divisão Mas é claro Que as propagandas Do youtube Geralmente É 2 dólares Então você ganharia Em cima disso Você ganha Essa porcentagem Mas eu vou estar Explicando isso Sobre contratos Sobre valores Sobre cpm Em um vídeo futuro Mas eu gostaria De deixar isso bem claro E a network Ela ganha Em cima Desse 55% Entendeu Ou seja Só do teu A network Não vai ganhar Em cima Do 45% Do youtube Não vai O youtube Ganha Esse 45% Dele O google Ganha Em cima da propaganda Que ele joga No teu canal Porque cara Entre essa seria Mais justo Você cria conteúdo Em troca O youtube Vai lá E monetiza Teus vídeos E procura A gente Para pagar Nada mais justo Do que isso Certo Então a network Nada mais é Do que uma empresa Que comprou Essa parte E eles tentam Divulgar Ou criam um website E tentam divulgar Seu canal Lá E você faz parte Da network Geralmente Hoje em dia Que ferramenta Que você usaria Para ver As estatísticas De canal E quais networks Existem No youtube Eu recomendo Aqui a social blade Porque é a que eu mais uso E eles fizeram Esse site Justamente para isso Com os scripts Etc É o social blade Você pode vir aqui Em top lists E ver aqui As 100 tops Networks Do youtube Mas não significa Que isso Que elas pagam bem Ou pagam mal E etc Mas isso Eu vou estar falando No último vídeo Quanto que elas pagam E etc Então Se você está vendo Esse vídeo agora Recentemente E você Beleza Mas se você estiver vendo Esse vídeo Depois que o último For lançado Você vai querer ir direto Para o último Para ver qual que é a melhor Mas não perca A cara série Para você saber O que é uma decência E o que é uma network Porque vai ser bem interessante Lembrando que eu também Vou falar sobre Subnetworks Por que eles fazem isso E no final É tudo publicidade E propaganda E a galera Quer ganhar dinheiro Mesmo Nesse mesmo site Ainda aqui Sobre essa apresentação O que acontece Digamos assim As networks Elas às vezes Fecham contratos Com algumas empresas No sentido de que Ela consegue evitar O copyright Ou seja Você está Por exemplo Fazendo publicidade Da Coca-Cola No teu canal Só que a Coca-Cola Ou sei lá Da Rede Globo Ou da Rede TV Da Record Que nem eu tomei Um strike Da Rede Record E a network Teria uma parceria Com a Rede Record Então se você for Parceiro dela Você não vai tomar Nunca strike Se você ficar colocando Novela Você tem um canal De novela E você fica colocando Novela da Rede Globo A Rede Globo Tem a parceria Com essa network E a network Não te dá strike Ou seja Você coloca vídeos De uma marca famosa Ou de um jogo E a network Te ajuda nisso E isso a decência Não ajudava Dependendo do tipo De contrato Existem dois tipos Para você enviar vídeo Já deixei meio separado Aqui Quando você vai enviar vídeo Você tem dois tipos De licença A licença padrão Do YouTube E a licença Creative Commons A padrão do YouTube É aquela que dá strike Geral se a pessoa reclamar E é baseado no algoritmo Do YouTube Que as pessoas tentam burlar Já a Creative Commons É justamente isso Que eu acabei de falar Sobre a licença Você é detentor De um direito de cópia Você é criador Da tua própria música Só que você coloca Disponível Para as outras pessoas Usarem E uma porcentagem Acredito eu Que iria Por baixo dos planos Ou não Ou como eu liberei Essas músicas E essa licença Então não vai As pessoas não dão Muito strike Nos vídeos Porque eu estou usando Essa atribuição Creative Commons Para você saber mais O que é certinho Creative Commons Põe no Google Sobre a atribuição Creative Commons Vem aqui Creative Creative Commons O padrão do YouTube Põe ali Pesquisa aqui Qual que é a diferença Etc E seja feliz Beleza Então esse foi o primeiro Vídeo de apresentação Sobre o que é um O que é outro Se você ficou com mais dúvida Ou se você sabe O que é de fato Coloca sempre aqui Nos comentários Que alguém vai ler Eu vou tentar evitar Responder muitos comentários Ignorantes Ou first Ou caralho a 4 Ou show de bola E não sei o que Mas se você tiver Um comentário Bacana Que seja um crítico racional Que não seja um hater Certo Então Vai ficar Ali Senão eu vou ter que Simplesmente excluir Porque eu estou tentando Eu vejo que tem muita gente Em dúvida Sobre o que é a decência Ah mas tem outros canais Que já explicaram O que é a decência E o que é uma network Mas eu assisti Alguns vídeos E eu não entendi Eu espero que vocês Tenham entendido Que a network É um braço Que o Google Estava de saco cheio De pagar E de sofrer infração E resolveu abrir isso Daí desde 2010 Mais ou menos Existe essa network E em alguns vídeos Futuros eu vou falar Sobre o boom E a explosão Que deu As pessoas estão se matando Para querer ganhar dinheiro E etc Mas as vezes Acabam tomando mais strikes E mais strikes Porque tem muito Etc Etc É outro assunto E a network Simplesmente É nada mais Nada menos Do que tipo Uma decência Que te cobra Só que eles ganham Em cima do que você ganha Do contrato direto Com o YouTube E no final Por último Seria o vídeo Falando de networks Quais Como é que funcionam Os contratos CPM Custo por etc Tempo Se vale a pena Ou não vale a pena Etc Beleza Então é isso O próximo vídeo Que eu vou falar Beleza Então é o que você vai precisar saber E requisitos Para você receber Tanto no AdSense Quanto via network As desvantagens E as vantagens De um e de outro Na minha experiência própria Beleza Então até isso Dicas Críticas E sugestões Nos comentários Aqui abaixo E até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau